Olá, tudo bem com você? A leitura de hoje é da segunda carta de João, uma pequena carta, uma mensagem muito importante. O verso 1 identifica aqui a destinatária da carta, a senhora eleita e seus filhos, ou seja, a igreja e seus membros fiéis. Portanto, essa carta foi direcionada a você, você que faz parte da igreja. Verso 2, a verdade que permanece em nós estará conosco para sempre, porque a verdade é Jesus. 3, de Deus vem a graça, a misericórdia e a paz, tudo de que precisamos para viver plenamente. Em verdade e em amor, razão e sentimento, palavra e experiência, ou seja, tudo. Verso 5, Deus pede que a igreja ou que na igreja haja amor e o mandamento é antigo, mas a necessidade é sempre renovada, amemos uns aos outros. Verso 6, João sempre vincula o amor à obediência, pois é até possível obedecer sem amar, mas impossível amar sem obedecer. Quem ama a Deus obedece os seus mandamentos, pois sabe que tudo o que Deus manda é para o seu bem. Andem em amor, é o pedido de João. Amor não é apenas sentimento, é andar, viver, praticar. Verso 7, o maior engano que se possa propagar é o de que Deus não veio à terra em forma humana para nos salvar e mostrar seu amor. É negar a maior verdade de todas que o Criador andou aqui em forma humana. Verso 8, abrigar heresias na mente é destruir a verdade no coração. Verso 9, como há pessoas que adoram ir além do ensino de Cristo, criando suas teorias e desencaminhando os incautos. É muita presunção querer superar os ensinos de Cristo. Quem faz isso acaba por distorcer a verdade, cumprindo a vontade do anticristo. Verso 10, ignore aqueles que insistem em ensinar a mentira. Nosso tempo é precioso. Que Deus lide com essas pessoas. Não devemos perder tempo com os mentirosos e os dissidentes quando há tantos sinceros sedentos da verdade. Verso 11, apoiar o herege ou dissidente promotor de contendas é tornar-se cúmplice dele. No máximo, ore por essa pessoa. E verso 12, enviar um e-mail, uma mensagem ou fazer uma ligação ajuda muito, mas nada substitui o contato pessoal quando o propósito é falar de Cristo. E o verdadeiro pastor, termina o verso 12, o verdadeiro pastor se alegra na companhia das ovelhas. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.